Isso é uma boa pergunta. Se trabalharem na Zona das Caldas, pronto, mais ou menos, a Câmara está muito envolvida connosco, o Presidente, mais ou menos resolve-se, mas temos alguns que não trabalham na Zona das Caldas, trabalham em Torres Vedras, trabalham na Barinha Grande, na Nazaré, portanto, esses vamos ter que jogar, os próprios como eu, que sou professor, e não podemos estar a pôr 102, que é o artigo de férias, não podemos pôr assim à nossa vontade, mas pronto, o meu diretor, se me estiver a ouvir, já sabe que eu vou lhe pedir para dia 18 ter mais um dia de férias e vamos tentar.